Você tem tudo pra desanimar, pois essa vida só te faz chorar Realidade que nasce sempre o teu viver Vem o teu amor, vem a solidão, cascando sempre o teu coração Como é inútil a tua fé, no seu favor Você tem tudo pra desanimar, pois essa vida só te faz chorar Realidade que nasce sempre o teu viver Vem o teu amor, vem a solidão, cascando sempre o teu coração Como é inútil a tua fé, no Salvador Não, talvez a mim não Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução Não, não, não fica aí mostrado Pois Jesus do lado está dizendo que eu te dou a mão Não, não pensa que não Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução Não, não fica aí mostrado Pois Jesus do lado está dizendo que eu te dou a mão Está acima de qualquer problema Está acima do bem e do mal Quando ele chega, tudo se resolve Trazendo bem e expulsando o mal O seu amor é sem limite A sua paz é sem igual A sua paz é sem igual Quem tem as trevas e aceita a luz Estou falando de Jesus Não, 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 não Talvez a menina, tudo vai estar certo, se está por perto, é a solução. Não, não fica aí frustrado, hoje é tudo lá, mas vai dizer que eu te dou a mão. Obrigada.